O Fast Club recebeu o São Raimundo de Roraima na colina em um estádio com poucos torcedores. Após 12 jogos sem vencer, dentre eles a grande final do Campeonato Amazonense, o Tricolor de Aço estreou no Campeonato Brasileiro Série D, precisando reverter essa situação. Agora com o Aderbaulana no comando, o rolo compressor iniciou a competição nacional indo para cima do adversário. As duas equipes partiram para o ataque e fizeram jogadas perigosas, como esse chutaço que foi parar nas mãos do goleiro roraimense. Aos 20 minutos do primeiro tempo, nessa bela arrancada pela linha de fundo, o Marinho é derrubado na grande área e o juiz marca pênalti para os amazonenses. Saroa cobra e abre o placar. 1x0 faixa. Já no segundo tempo, o São Raimundo veio mais aguerrido e partiu para o contra-ataque. Aos 11 minutos, Ricardinho aproveitou a oportunidade e enfiou a bola para o fundo do gol faixiano. 1x1. A partir daí, o jogo começou a esquentar. As duas equipes pareciam buscar a vitória a qualquer custo. Quando tudo parecia terminar no empate, Igor insiste nessa jogada e com categoria fecha o placar. Fim de jogo. 2x1 para o time da casa. Tem uma boa expectativa contra a equipe. É uma equipe rápida, mas que tem que ter um trabalho de meio-campo para esses jogadores serem acionados. Então é calma, tranquilidade. Nós estamos ainda com mais dois jogadores que devem chegar aí. A gente vai melhorar bastante. O próximo desafio do faixa será contra o Rio Branco do Acre, no estádio Arena da Floresta, neste domingo. O próximo desafio do Acre, no estádio Arena da Floresta.